Olá pessoal, eu me chamo Fábio Diniz, na capoeira sou conhecido como Mestre Diniz, sou formado no Mestre Chocolate da Associação de Capoeira Nova Visão de Santos e hoje sou missionário na Jocum aqui em Los Angeles. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com relação ao discipulado, alguns conceitos, algumas ideias, algumas estratégias que eu espero que seja uma boa ajuda para você. Tá bom? Primeiramente, o que a gente vai falar aqui é sobre discipulado relacional, fazer discípulos de todas as nações para Cristo no mundo da capoeira. Como que a gente pode fazer discipulado, como que a gente pode formar discípulos através do relacionamento? A gente vai observar algumas coisas, um fundamento bíblico para isso e algumas estratégias também para a gente trabalhar em cima dessa ideia do discipulado relacional. Eu quero que você grave bem essa palavra, relacional, tá ok? Então vamos observar alguns aspectos. Quando você olha para essa imagem, não sei se no vídeo vai mostrar adequadamente, mas nós temos aqui o Mestre Sombra, também o Mestre Beck, Mestre Beck que é o mestre do meu Mestre Chocolate, Mestre Sombra que é o mestre Lima, que é o mestre do Mestre Beck, é uma geração de formadores de mestres. E aqui a gente tem o Mestre Sombra dando um workshop, dando uma palestra. Se você observar a postura do Mestre Beck, por exemplo, você vai observar ele com a cabeça reclinada, dando atenção, como a nossa avó dizia, quando uma pessoa fala, a outra abaixa o ouvido. Então aqui o Mestre Sombra está compartilhando a sua experiência, da sua sabedoria, Mestre Beck com a cabeça reclinada, demonstrando respeito e atenção. E se você observar a fisionomia dos alunos, principalmente esse aqui, uma fisionomia de admiração, de atenção, os olhares atentos a tudo que ele está compartilhando. Então aqui é um momento de discipulado relacional, onde a gente tem um mestre ensinando os seus alunos. E nós como mestres temos esse grande privilégio de passar muito tempo com os nossos alunos. Alguns deles passam mais tempo conosco do que com os próprios pais que eles têm. Tá certo? Então vamos observar um pouco desse ciclo de discipulado relacional. Como que funciona esse ciclo do discipulado? Primeiro passo, como a gente já sabe, começar com oração. Nós vamos orar pelos discípulos, vamos orar para que haja uma multiplicação de líderes também. Primeiro passo, orar sempre. Dobre o seu joelho e ore. Se você puder, para agora, dá uma pausa nesse vídeo e ora agora mesmo. Faz esse exercício, tá bom? Ora pelas pessoas que você deseja alcançar e discipular e formar eles, tá certo? O segundo passo, aliás, o segundo passo seria conectar. Então como que nós vamos conectar? Gerando curiosidade e gerando confiança dentro da comunidade. Essa conexão para nós, que temos uma escola de capoeira, uma academia, um local de treino, ela é um pouco mais fácil, porque os alunos vêm até você te procurando para aprender capoeira. Então essa conexão acaba ficando um pouco mais simples. Mas essa conexão também pode ser expandida, conectando com a família dos alunos, trazendo outros amigos para participar dos treinos também, e ali a gente vai já estabelecendo esse discipulado relacional. O terceiro passo, depois de conectar, depois de orar, seria encontrar o quê? Uma pessoa de paz, ou uma família de paz. O que é isso? São pessoas que estão abertas a conhecer a Deus e a fazer Deus conhecido. É até o lema da nossa missão, a Jocum, pessoas que estão dispostas a abrir o caminho para que outros também conheçam a Deus. Tá certo? A gente vai olhar cada um desses passos, agora um pouco mais para frente. Tá? O quarto passo, depois de orar, conectar, encontrar, seria demonstrar. Demonstrar a palavra de Deus. Mostrar a bondade de Deus através da sua palavra. Nós não podemos fazer um discipulado sem a palavra de Deus. Não podemos fazer discípulos de Cristo sem a palavra de Cristo. Então, muita gente, às vezes, tenta caminhar muito pela amizade e acaba se esquecendo de demonstrar a palavra de Deus ou acaba deixando com pouca importância. Mas é fundamental demonstrar a palavra de Deus. Como eu falei, a gente vai ver daqui a pouco cada um desses detalhes. E depois, por último, a última etapa do ciclo seria equipar. Equipar novos líderes e equipar pessoas que são seus discípulos que farão outros discípulos. Esse é o nosso objetivo principal. Fazer discípulos que façam discípulos. Tá ok? Então, o ciclo, ele é contínuo. Porque essa pessoa, uma vez equipada, ela vai passar a orar por aqueles que ele quer discipular e ela vai passar a conectar com outros, encontrar outros e ela vai formar um outro líder. E o ciclo é contínuo. Então, entenda que discipulado é um ciclo. Assim como a palavra de Deus tem sido passado de geração em geração através dos povos. A gente não pode encerrar esse ciclo. Tá bom? Então, vamos olhar mais adiante o que a gente tem aqui. Essa foto aqui do nosso piso, espero que um dia você possa vir conhecer. É um lugar, um dos meus lugares favoritos aqui na nossa missão. A jornada do discípulo. A gente precisa entender que o discipulado relacional, ele é uma jornada, é um processo. Tá? E vamos observar cada estágio dessa jornada. Pensa no exemplo de uma escada. Essa jornada, ela vai ser dividida em duas etapas. Primeira etapa, jornada para Cristo. A gente começa com uma pessoa que não tem interesse. Ela veio procurar a sua academia para aprender capoeira, para aprender um esporte. E ela não tem ali, não demonstra nenhum interesse pela palavra, nenhum interesse por uma outra religião, nenhum interesse por Deus até mesmo. Ela se declara, às vezes, até ateu. E aí, essa jornada segue adiante. O próximo passo, uma pessoa que começa a ter um pouco mais de curiosidade. Ela começa a te fazer perguntas a respeito da sua vida, ela começa a questionar alguns comportamentos, e ela começa a buscar e demonstrar um pouco mais de interesse. Tá certo? E aí, ela passa para o próximo passo, que é uma pessoa que está pronta para crer. Ela quer conhecer mais, ela quer entender, ela está cansada, às vezes, até de uma religião, ela não está procurando uma nova religião, mas ela está procurando um relacionamento com Deus. E ela deixa isso claro através das perguntas, das conversas, do relacionamento, mais uma vez. Às vezes, ela te pede ajuda para alguma coisa, tá? E aí, a gente passa para a próxima etapa da jornada, que é a jornada em Cristo. uma pessoa que já tomou uma decisão de caminhar com Jesus, uma pessoa que já entregou o seu coração para Jesus, e ela se torna um novo crente, e ela começa o seu aprendizado bíblico, ela começa o estudo da palavra de Deus, ela começa, às vezes, até a frequentar a sua igreja, ou uma outra denominação, ou ela começa a participar de um estudo bíblico na casa dela, ou na casa de uma outra pessoa, ela já se torna um novo crente, e ela está crescendo em Cristo. Até então, ela vinha crescendo para Cristo, e ela tem esse encontro aqui, e ela passa a crescer em Cristo, é a sua nova jornada. E aqui a gente vê, nesse próximo passo, um crente em crescimento, ele já conhece mais da palavra, ele já está se dedicando mais ao estudo bíblico, ele se dedica à oração, ele participa até mesmo de evangelismos, ele começa a te ajudar um pouco mais, e aqui é o ponto final do nosso alvo, que é formar crentes maduros. E é uma boa, uma notícia que eu tenho para te dar, é que provavelmente aqui você vai, entre aspas, perder o seu discípulo. Você não vai perder, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele vai começar a formar os discípulos deles, ele vai continuar caminhando com você, eu digo perder, mas é uma forma de expressão, mas você já tem um crente maduro que já está formando outros discípulos, que está treinando outras pessoas, que está praticando aquele ciclo e mantendo essa continuidade. Esse é o nosso alvo, formar crentes maduros, tá certo? Vamos adiante. Então vamos lá, vamos começar passo por passo daquela jornada do ciclo, tá certo? Começando com oração. Eu quero trazer para você um desafio para você colocar o seu celular, o seu despertador nesse horário de nove e trinta e oito. Você pode escolher nove e trinta e oito da noite ou nove e trinta e oito da manhã. Para mim funciona melhor nove e trinta e oito da noite. Talvez para algumas pessoas vai funcionar nove e trinta e oito da manhã. Mas é o desafio de você colocar o seu alarme para você orar. A palavra de Deus diz, peça, a seara é grande, peça ao dono da seara por mais trabalhadores. Então nós vamos colocar, e essa referência está lá em Mateus capítulo nove, versículo trinta e oito. Por isso é o alarme nove e trinta e oito. Coloque esse alarme de oração no seu dia a dia, pratique essa sua rotina e ore e lembre-se de orar por mais líderes, por mais trabalhadores para o seu trabalho, para o seu ministério. Tá certo? Uma outra estratégia é você ir até o local do seu, onde você deseja realizar. Se você, por exemplo, quer começar um novo projeto, vai até esse local e ora lá, sabe? Deixa Deus encher o seu coração da vontade dele para aquele local, para aquele momento. Então, faça, se você pode, essa é uma boa ideia, vai até o local onde você deseja fazer discípulos, onde você deseja começar um novo projeto e ore lá naquele local. Eu posso compartilhar para vocês que hoje eu estou exatamente nesse estágio. Nós estamos vivendo um momento de quarentena, não podemos começar outros projetos, porque as áreas esportivas estão todas fechadas aqui na cidade. Então, eu posso, pelo menos, ir até esse local onde já está tudo conversado, tudo engatilhado para começar um projeto ali, mas ainda está fechado. Mas eu posso ir lá sozinho, eu posso ir lá orar, eu posso deixar Deus encher o meu coração daquilo que Ele deseja fazer naquele local. Tá certo? Vamos para o próximo passo. Você já teve a experiência de fazer um cachixi? Se você não teve, procura fazer um workshop que você vai ver como é trabalhoso e como lida com a nossa paciência fazer um cachixi. Só uma pequena curiosidade. O segundo passo seria conectar. Nós já oramos, estamos orando constantemente e agora nós vamos conectar com as pessoas. Tá certo? Nós vamos gerar pontes, palavras-chave, onde a gente vai trazer uma conversa. Como que vão ser essas pontes? Essa foto aqui é a foto de um momento que eu trabalhei nos Jogos Regionais com arbitragem. Trabalhei por sete anos até sair do Brasil e foi uma oportunidade de conviver com esses grandes mestres, professores de capoeira, homens de bastante conhecimento e bastante experiência de vida. Muitos deles tiveram, venceram enfermidades até, então foi um momento precioso de convívio com esses homens. Então como que eu buscava colocar o meu coração com um discipulado com relação a eles? Primeira coisa, primeiro passo, começando com conversas simples, um assunto simples. Por exemplo, nós viajávamos juntos bastante, então, perguntar o que você achou da última cidade que a gente foi, como que está sendo para você essas viagens, você fica muito cansado. Uma conversa simples, primeiro passo. Desse assunto simples, nós vamos partir para um assunto mais sério. Você pode perguntar, por exemplo, nós estamos viajando bastante, você sente falta da sua família? O que mais você sente falta com relação a sua família? Ele vai dizer, minha esposa, meus filhos, sinto falta de ter tempo com eles, ou eu não consigo descansar aqui, ou eu consigo descansar aqui melhor do que, às vezes, na minha casa, e o assunto começa a ficar um pouco mais sério. E a partir de um assunto sério, nós podemos compartilhar uma experiência de fé, dizer, pô, que bom que você sente falta da sua família, família é muito importante, família é a ideia de Deus, um conceito de Deus para a vida em sociedade é a família, Deus se expressa como pai, Ele nos trata como filhos, Ele nos ensina a tratar como irmãos, então você já passa a ter um assunto que relaciona a fé, que você já direciona a pessoa para a fé em Deus. E a partir desse assunto muito mais sério, a gente com certeza já entra com a palavra de Deus, você pode dizer que Deus é o nosso Criador, que você pode trazer textos que vão ajudar a pessoa a entender como se manter firme diante de adversidades, ou como passar por momentos difíceis na nossa vida, a palavra de Deus tem orientação para cada circunstância, tá certo? Então, essa é a sequência para começar uma conexão, para você se conectar com a pessoa. Começa com um assunto simples, só revisando, passa por um assunto mais sério, entra num assunto de fé e traz junto a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que não passa vazia. A pessoa vai ficar com isso na memória, o Espírito Santo vai trabalhar através da vida daquela pessoa ou na vida daquela pessoa através da palavra de Deus. Então, é de extrema importância a gente sempre trazer a palavra. Não ser, não estou aqui falando para a gente ser uma pessoa insistente, isso não quer dizer que vai ser uma meia hora de conversa toda essa sequência. Você precisa ter sabedoria também para entender em que momento trazer cada um desses assuntos. Eu levei alguns anos para começar a falar da palavra de Deus, porque a gente ficava junto ali 15 dias viajando e aí, às vezes, no último dia ou numa pergunta que a pessoa fazia, conseguia introduzir um versículo, uma palavra de Deus. Então, você não vai ser aquele cara chato, aquele cara sem sabedoria. Não preciso nem falar isso que nós estamos acostumados com a importância disso. Tá certo? Vamos adiante. O outro passo seria encontrar, como eu falei, encontrar a pessoa de paz do local. Qual é a pessoa de paz ali na comunidade? Tem todas essas referências aqui, você pode ler elas depois, você pode anotar aí, Mateus 10, Lucas 10, 19, João 4, Atos 10 e Atos 16, são referências bíblicas para encontrar essa pessoa de paz. Não vou ler todas elas para a gente não estender muito, mas encontre essa pessoa que quer conhecer a Deus e quer abrir o caminho para que outros também possam conhecer a Deus. Essa é a ideia da pessoa de paz ou das pessoas de paz ou de uma família de paz, mas essa é a ideia, pessoas que querem conhecer a Deus e abrir o caminho para outros também. Tá certo? Pratique um diário de oração. Tem algumas ideias aqui, como você conheceu essa pessoa de paz ou essa família, ore regularmente por eles e peça para que Deus dê a eles olhos espirituais, para que Deus dê entendimento. Tá certo? Quando você vê, como você os vê como uma pessoa de paz, quando você observou isso, quando entrar com uma conversa espiritual. Então, são diversos motivos que você pode colocar ali anotações e construir um diário de oração por essa pessoa de paz. Tá certo? Essa pessoa de paz vai ser a pessoa chave que vai abrir caminhos para você trazer esse discipulado relacional dentro da comunidade. Beleza? Dá uma olhada aqui, caiu ou não caiu? O que você acha? Vamos lá. E o quarto passo seria demonstrar. Demonstrar o que? a palavra de Deus. Ler e entender a Bíblia para conhecer Jesus. Tá certo? Como a gente está revisando, orar, conectar com a pessoa, encontrar a família de paz, conectar com a comunidade ou pessoas, encontrar a pessoa, a família de paz, demonstrar a palavra de Deus. Tá certo? Escolha uma abordagem para você fazer isso. Essa abordagem precisa ser adequada, ela tem que ser relacional, você tem que estar construindo esse relacionamento com a pessoa para trazer essa abordagem bíblica, para trazer essa demonstração da palavra de Deus e ela precisa ser estratégica, você precisa ter sabedoria, a forma com que você vai demonstrar a palavra de Deus. Vai ser talvez um estudo, talvez um testemunho, talvez uma música, talvez um filme, tá certo? Nós precisamos ser estratégicos nessa ideia. Beleza? Essa é minha casa, meus irmãos, minha família, a Nova Visão. Deixo já um abraço para o meu mestre Chocolate, a todos. Costumo dizer que eu conheço cada pontinho preto desse pelo nome de tantos anos que eu passei nesse chão treinando. Sinto muita falta desse lugar em Santos. Se você não teve o privilégio de conhecer, liga para o mestre Chocolate e vai fazer uma visita lá. Beleza? E o quinto passo seria equipar, multiplicar e mentorear pessoas. Pessoas que vão dar continuidade àquele ciclo relacional. Esse aqui, tá bom? Conectar, encontrar, demonstrar e equipar novas pessoas. Porque se você não equipar novos líderes, presta atenção nisso que eu vou te falar. Se você não equipar pessoas, o processo não vai ser contínuo. Isso aqui vai ser quebrado, vai ser interrompido. Tá certo? Você pode demonstrar, mas se você não equipa as pessoas, elas não vão formar outros discípulos que formarão outros discípulos. Ou até ela pode ignorar esse aspecto aqui e aí interromper todo esse ciclo. Tá bom? Equipar novos líderes é muito importante. Quais são os líderes que você está equipando? Como você está tratando a formação da sua equipe? A sua equipe tem uma boa formação bíblica? Tem um bom fundamento bíblico para um ministério? Não ignore essa etapa. Forme novos líderes. Tá bom? Como eu falei, criar espaço para novos líderes. Isso aqui, você vai correr riscos. Você vai correr o risco daqueles que você está treinando, daqueles que você está equipando, cometerem erros. E isso acontece. Quantos erros eu cometi, quantos erros o meu mestre cometeu, quantos erros os nossos líderes cometem, a gente perdoa e segue adiante. Mas a gente precisa dar espaço para que as pessoas desenvolvam a sua liderança, desenvolvam o seu ciclo também para formar outros líderes. Se a gente não der espaço, eles nunca vão crescer e vai continuar ignorando isso aqui. Então, equipar novos líderes faz parte, dar espaço para eles. Tá bom? Permita que outros liderem e às vezes esses que você está liderando, que você está formando, muitas vezes eles vão liderar você. Talvez essa pessoa vai formar um evento, vai criar um evento, vai ter lá um batizado, uma troca de graduação e naquele dia aquela pessoa é responsável por aquele evento. Ela vai te dar as honras do mestre, ela vai te colocar num lugar especial, é o que se espera, mas a responsabilidade daquele evento, da liderança daquele momento é daquela pessoa. não interfere na liderança dela, deixa ela aprender, deixa ela cometer os enganos dela, deixa ela cometer os acertos dela também. Tá bom? Então, permita que os outros liderem, liderem não só o espaço próprio deles, mas o seu espaço também. Dentro da sua academia dá espaço, deixa puxar um treino, deixa ela estar adiante. Meu mestre fez muito isso comigo e me deu muita oportunidade de crescimento, me deu muito espaço e me permitiu muitas vezes liderar, inclusive ele mesmo. Isso é normal, não seja um líder orgulhoso que você não admite que um liderado seu em algum momento esteja coordenando alguma tarefa. Não seja um líder orgulhoso, permita que os seus liderados também te liderem em alguns momentos. Faz parte da liderança. Encontre no seu grupo a pessoa com influência, a pessoa que ela tem uma facilidade de lidar com a liderança, lidar com outro, liderar com a facilidade de influenciar aquele grupo. Às vezes você está investindo em uma pessoa que não tem tanta influência, ela pode crescer, claro, isso pode mudar, mas observa quem são as pessoas mais influentes no seu grupo. Talvez a pessoa mais influência é aquela de mais influência é aquela que te dá mais trabalho, tá bom? Apoie sempre, dê incentivo. Aqui nos Estados Unidos isso é uma coisa muito forte, essa questão do encorajamento. A pessoa tem, aqui tem uma cultura de falar bom trabalho, parabéns pelo que você fez, mesmo que não tenha sido como a gente esperou, mas a pessoa deu o melhor, tá bom? E promove um treinamento contínuo, nunca pare, não interrompa o ciclo, tá certo? O treinamento tem que ser contínuo. Vamos adiante. Então aqui algumas chaves, alguns princípios importantes para a multiplicação, tá bom? E princípios dinâmicos. Essa foto é de um momento muito importante para mim, um dia memorável onde a gente visitou uma comunidade na cidade de Bauru, eu morava em Piratininga nessa época e a gente teve uma conversa ali com as crianças que foi eu nunca mais vou esquecer essa conversa, foi uma conversa muito legal e o que atraiu para esse momento foi simplesmente tocar um birimbau e um pandeiro, era tudo que a gente tinha, terra de chão batido, um banco só para sentar e uma sombra, tudo que a gente tinha, a sombra da árvore, o birimbau e o pandeiro. Então, com essa simplicidade, a chave para a multiplicação é o princípio da rapidez, a multiplicação acontece com rapidez também, tá certo? Os novos crentes são muito eficazes nisso. Eu me lembro quando a gente começou, eu junto com o meu amigo Márcio José, que hoje é pastor em Barueri, quando a gente começou a frequentar reuniões de atletas de Cristo, por exemplo, na época, lá em 1995, 96, lá em Santos, a gente gostava muito da reunião dos atletas de Cristo, toda semana a gente levava um convidado, porque a gente tinha esse fevo no coração, a gente tinha essa vontade de fazer acontecer, a gente tinha essa vontade de levar pessoas também para conhecer a Cristo, tá bom? Trabalhe com baixo orçamento, como eu falei, tinha uma sombra, um banco e era isso que tinha o Birimbai, um pandeiro, não se prenda a orçamento muito elevado, tá bom? Use estratégias com pouco dinheiro, não fique esperando ter recursos para fazer as coisas, tá? e procure utilizar recursos locais, talvez na sua igreja, você vai ter muitos recursos, aqui a gente tem o computador, tem essa câmera, tem a internet, é os recursos que a gente tem, então use os recursos locais, tá bom? E não fica dependendo do empresário, dependendo do vereador, dependendo daquela pessoa, faça com o que você tem, tá certo? Mas comece. E não se esqueça de promover treinamento, equipe líderes que influenciem muito, não deixe de treinar outros, de novo, não interrompa aquele ciclo, tá bom? Você pode também ter a oportunidade de trabalhar com voluntários comprometidos, beleza? E pessoas comuns alcançam resultados incríveis, voluntários comprometidos, pessoas do dia a dia, pessoas comuns, elas alcançam resultados incríveis, não fique esperando aquela engenharia toda, comece com o que você tem, tá certo? Já partindo para o final aqui, viva isso, construa uma cadeia relacional de formação de discípulos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, eu deixo a pergunta para você, quem está me discipulando? Quem está discipulando você? Tem alguém fazendo discipulado com você? Quem eu estou discipulando? Quem são as pessoas que eu estou influenciando? Beleza? E aqui alguns métodos, eu posso deixar essas descrições para você, vocês vão ver tantas possibilidades que a gente tem, estudo bíblico, treinamento para a vida toda, chamado de UBABALO, orar, jogar, falar, uma outra estratégia, aprendizado ativo, pregação, ensino, testemunho, capelania esportiva, é uma área muito nova ainda, mas está crescendo bastante, inclusive no Brasil, aprendizagem experiencial, conversação, mentoria, momentos ensináveis e modelagem de funções dentro do seu grupo, vida familiar e uma narrativa. Todas essas estratégias, todos esses métodos, você pode combinar eles, você pode combinar diferentes métodos um com o outro e você pode aplicar de acordo com o momento e com o contexto que você está vivendo naquele momento. Eu posso conversar com vocês, me procura, eu mando a descrição desses métodos para o discipulado relacional e a gente pode trabalhar juntos e investir em cada um desses pontos aqui. Beleza? Então é isso, contem comigo no que eu puder ajudar nessa área de discipulado, de métodos, estratégias, entra lá no meu Instagram, Diniz Capoeira, procura no Facebook, no Instagram e a gente vai trocando mensagem no que eu puder ajudar vocês. A internet está aí à nossa disposição para a gente compartilhar. Beleza? Obrigado, Deus abençoe vocês e que seja um tempo de muito aprendizado nesses dias. Valeu!